Bom dia, bom dia, bom dia, família Fogão 24 Horas, bom dia a todos, dia 27, sábado, sabadão, 9h40 desta manhã, nesse programa que é tradicional aqui no nosso canal, café com fogão 24 Horas, falando em cafezinho, olha que delícia já aqui, ó, tomando nosso cafezinho, que alegria, serviu do cafezinho? Bem, antes de falar com as informações, com as notícias agora de manhã, quero, em primeiro, agradecer e muito, e desejar boas-vindas a esses novos inscritos, que se inscreveu ontem à noite, de madrugada, agora de manhã, se cita bem-vindo aqui no nosso canal. A nossa filosofia, qual é, aqui no Fogão 24 Horas, é informação, a gente aqui tem um lema aqui, nossa, informar, deixar vocês bem informados, com notícias e informações, tudo, tanto aqui no nosso canal, como também lá no nosso portal, fogão24horas.com.br, lá no nosso portal também, e aqui também no nosso canal, tá? Agora, você que chegou agora, viu por acaso o nosso canal, o nosso vídeo, né? Se inscreva, mantém-se bem informado, tá? Se inscreva aqui embaixo, além de se inscrever, não esqueça de ativar sempre o símbolo do sino, colocar o símbolo do sino para todos, para você estar sempre, sempre recebendo os nossos vídeos, as novidades e tudo mais do canal. Quero também agradecer os comentários que vocês têm realizado aqui nos nossos vídeos, obrigado mesmo, dando boa noite, dando bom dia, dando boa tarde, dando sua sugestão, sua opinião, obrigado mesmo. Obrigado também pelos joinhas, também é muito importante aqui pelo canal, tá? Os joinhas de vocês, tá bom? Bom, bem, vamos lá, as notícias, as informações, bem, tudo certo para o início do nosso campeonato carioca, e nisso não, o térmico, né? Que faltam algumas rodadas para o final do campeonato carioca, então tudo certo, a vigência cimentária aprovou o estádio nosso, Nilton Santos, foi aprovado no último minuto, a Globo já estava até nervosa, porque tinha que mandar a equipe e tudo mais da transmissão, era bem provável que a Globo vai transmitir o jogo do Botafogo, bem provável, então, queria a decisão mais rápido possível, e ficou tudo resolvido, tudo equacional. Bom, vamos lá, notícia importante, bem, pessoal do Botafogo, aqui do canal, Fogão 24 horas, pode comemorar, pode comemorar, por quê? Vocês vão rir de mim. Catagena, Catagena, comemora o fechamento do contrato com Vinícius Tanque, até 2022. 2022. Obrigado, Botafogo. Assim eles falaram lá, na rede social do Catagena, agradeceu o Botafogo, porque eles fecharam com o Vinícius Tanque até 2022. Olha, nós que agradecemos, Catagena, que você levou esse rapaz. Meu Deus do céu, que bom. Nós que agradecemos, não precisa vocês agradecerem, não. Nós agradecemos por você. Felicidade aí com ele aí, que ele tenha muito sucesso, muito êxito, tá? Nós já agradecemos e muito. Vamos lá. A notícia importante de hoje, de agora, de manhã, eu até coloquei essa notícia agora, 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 no nosso portal Fogão 24 horas. Paulo Autuori indica, eu, Botafogo, mostra interesse em Rafael Fox. Zagueiro ex-Goiás, do Brasil, do Rio Grande do Sul. Então, Paulo Autuori indicou e o Botafogo demonstrou interesse e deve fechar também a qualquer momento. Para esses dias aí, deve fechar com ele, né? Vamos aguardar. É um jogo decisivo, o nosso glorioso Botafogo, esse jogo contra o Cabo Frense, que está em jogo a classificação para a cena e final, né? Que a gente estava até lá um pouco lá atrás, mas depende só de nós. Ainda tem duas rodadas, que é o Cabo Frense e a outra. Então, se o Botafogo ganhar um Cabo Frense agora, mantém-se tranquilo para a cena e final da Taça Rio de janeiro de 2021, né? Bom, ainda a repercussão da divulgação da contratação, sim ou não, né? Está tudo dependendo dele assinar o contrato e aceitar a proposta e tudo mais. Que é do Salão Calau, tá? Então, é algo do Botafogo e tudo mais. A vantagem disso tudo, a torcida do Botafogo é sensacional. A torcida do Botafogo descobriu o Instagram da esposa dele, que é brasileira, tá? A esposa dele é brasileira. Então, saí distribuindo para todos os Botafogas, até eu recebi, para nós botafoguenses seguir a esposa dele, para incentivar a esposa dele a que convença o seu marido, que é ele, a assinar o contrato e vir para o Botafogo. A esposa dele tem uma vantagem grandiosa para nós, que a esposa dele é brasileira. Tá? É brasileira. E além de ser brasileira, me parece que o sogro, né? O pai dela é botafoguense também. Então, tem essas virtudes do fechamento desse grande contrato. A torcida está feliz, a torcida está avançada, mandando mensagens nas redes sociais dele, tanto agora que descobriu a esposa dele. Então, é isso. O contrato está na mão dele. A minuta do contrato está na mão lá. Foi mandado, já tem algum tempo. E agora, para esses dias, agora vai ter a rescisão de contrato dele. Ele vai vir, literalmente, de graça. Sem custo nenhum para o Botafogo. Só o Botafogo pagando o salário dele, né? É uma contratação... Eu vou dizer... O Iaiatuê, com ele, o Iaiatuê é bem melhor do que ele. Em termos do... Do... Milquion, referente a ele, ele é melhor até que do Milquion. Tá vendo? Então, é isso. Vamos aguardar. Já está na reta... Eu vou dizer, na reta final para o Botafogo decidir as suas contratações. Porque o Campeonato Carioca já vai terminar agora, a reta final agora, para domingo. Então, é... Só um minutinho. Então, deixa eu falar. Então, falta alguns dias, 30, 35 dias, mais ou menos, para o início do Campeonato Nosso Brasileiro, que é dia 8 de agosto, já está certo o começo do Campeonato Brasileiro e também da Copa do Brasil. Então, o Botafogo precisa já começar a acertar as suas contratações. definir quem são esses dois zagueiros, o lateral esquerdo e o direito, né? O... Como é que se diz? O volante ali no meio. Definir o atacante. E definir uma outra peça também. Então, é isso. Precisa já resolver. A diretoria já tem que ter... Apressar, porque os campeonatos já começam a ser... Já começam a começar os campeonatos, né? Já começa tudo direitinho. Então, o Botafogo precisa agilizar o mais rápido possível essas contratações, tá? Por enquanto, só está saindo, né? Só está saindo. Por enquanto, o único que está ali no Botafogo, que foi contratado, deve ser anunciado por esses dias, é aquele do Macaé. Babi, né? Esse sim. Agora precisa... Só esse não resolve nada. O Botafogo... Eu sempre falo aqui no nosso canal. O Botafogo precisa montar um elenco forte. Não adianta montar um time forte. Tem que ter um elenco forte. Porque o campeonato vai começar... A Copa Carioca, não. Mais ou menos. Mas a nossa meta, a minha meta, é nós investimos, é entrar de cabeça para a competição da Copa do Brasil. Esse sim. A gente tem que entrar com tudo. Para ganhar essa Copa do Brasil, para a gente, no ano que vem, ir para a Libertadores e ser campeão dessa Copa do Brasil. Temos tudo para conseguir isso. Precisamos montar um elenco forte para chegar na Copa do Brasil e ir avante. Tem o Campeonato Brasileiro. Vai começar dia 8 de dezembro. Dia de agosto. Vai começar dia 8 de agosto. E vai terminar em setembro. É em fevereiro do ano que vem. Em fevereiro do ano que vem. Dia 8 de agosto. E fevereiro do ano que vem. Então, o jogo vai ser quase um colado com o outro. Estava entendendo? Vai ter um jogo atrás do outro. Então, precisa de um elenco encorpado para essas competições que vai ser, daqui a diante, vai ser terrível. Guedes e tudo mais. Condições lá. Então, precisa de contratar. Precisa montar um elenco. Porque, vamos supor, sai o Raul, quem entra? Olha para o banco, o banco não tem ninguém. Tudo gente nova, garoto novo. Zagueiro, a gente não pode contar com o Cano. Apesar que o Cano é bom, tem tudo para ser um grande zagueiro. Mas, o Marcelo precisa de um zagueiro ali à altura. Olhar para o banco, vai substituir quem? Ali, mesma coisa no meio de campo. Precisa de um cara ali para ajudar. Ser o cão de guarda ali. Ser o volante ali, marcador. Precisamos, se possível, mais um ali no meio de campo. O armador ali para fazer, como se diz, tabelinha ali com o Bruno Nazário, com o Ronda. Isso aí. Então, é isso aí. A gente precisa realmente ter um elenco forte. Por enquanto, o canal fala que o Botafogo está interessado em dois zagueiros. Outro fala um sequestro. Só estão fazendo especulação. Por enquanto, nada, nada acertado com ninguém. Por enquanto, Carlos Augusto Montenegro, o outro emédio, disse que praticamente fecharam. Vamos agora ver. Mas, precisa agilizar o mais rápido possível isso aí. Assim, eu penso. Muito bem. Antes de encerrar esse nosso vídeo de hoje, de sábado, eu quero dar um aviso importantíssimo aqui do nosso canal. A capa desse vídeo já está até falando sobre isso. Nós, pela primeira vez, a gente vai fazer o pré-jogo e o jogo ao vivo e exclusivo no nosso portal fogão24horas.com.br Nesse domingo, 11 horas, acompanha lá no nosso portal fogão24horas.com.br O pré-lance, o início do jogo, o jogo e os lances ao vivo e exclusivo no nosso portal fogão24horas.com.br Não deixe de dar uma passadinha lá. Além disso, tem as notícias, tem as informações. Você pode acompanhar as notícias na palma da sua mão, no seu celular, no seu tablet, no seu computador, no notebook. Qualquer plataforma, o portal adapta a qualquer plataforma. Caso vocês queiram divulgar o nosso portal, as notícias, compartilhar, fique, mas fique à vontade. Fique à vontade. Até eu agradeço a vocês compartilhar as nossas notícias, tá bom? Não esqueça, salva o nosso portal lá no seu navegador. Tá me entendendo? Fogão24horas.com.br É muito importante, tá? Não deixe de ser bem mal formado, não. Seja bem formado, tá? Notícias, sempre que tem notícias. Desde manhã cedo eu fico lá colocando, colocando, à tarde, à noite. A gente fica colocando, abastecendo as notícias. As tabelas do Campeonato Carioca já estão funcionando. Toda ela atualizada em tempo real. Assim que começar o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil, também vão ser todas atualizadas, tá? As tabelas. Por enquanto, a tabela do Campeonato Carioca está tudo lá. O calendário, a tabela, os jogos e tudo mais do Campeonato Carioca, tá? É tão bacana, é tão bonito. Se você ama esse clube Botafogo, é legal você estar bem formado. Pra você estar num bate-papo, numa conversa, pra você saber das histórias, pra você saber das notícias, pra você saber das novidades do nosso glorioso Botafogo. Então, fogão24horas.com.br. Não deixa. Não deixa de acompanhar, não, tá bom? Quero desejar um belo sábado a todos. Fique com Deus. Se Deus quiser, logo mais à noite, no giro de notícias do nosso glorioso Botafogo, lá pra seis, sete horas da noite, a gente tá aqui de volta, tá bom? Como estaremos aqui de volta aqui com vocês, tá bom? Saudações, abnegros. Fique com Deus.